Oi pessoal, tudo bom com vocês? Tô aqui montando ainda esses hair clips, tá? Vocês vão ver bastante vídeo deles por aqui, e quero montar isso aqui junto com vocês. Bom, eu vou usar aqui essa plaquinha de acrílico que eu mostrei no último vídeo, tô aqui em dúvida desses três apliques que eu vou utilizar, e essa fita aqui da Cineboop espontada, tá? Já tô com meus bicos de patos aqui encapados, falta só finalizar aqui. Como vocês podem ver, cada bico de pato tem uma cor diferente, tá? De fita, porque a ideia aqui é deixar bem colorido, tá? Que sejam hair clips bem alegres, e eu vou fazer de vários temas. Esse tema aqui vai ser de frutinha, por isso que eu tô na dúvida se eu vou usar o morango ou a melancia, tem esse biscoitinho aqui também, né? Mas eu vou fazer de sereia, vou fazer da Minnie, vou fazer de vários. E o legal é o seguinte, que dá pra gente reaproveitar pedacinhos de... pedacinhos de fita estampada que tem aí sobrando, tá? Pedacinhos de fita que tá aí. Então, dá pra gente gastar bem pouquinho pra fazer esses trios. Desculpa, pra fazer esses trios. Eu vou usar essa fita aqui da Cineboop espontada. Eu queria usar uma fita de melancia, mas eu procurei aqui e não achei. O lacinho que eu vou usar é o gravatinho duplo, tá? É o lacinho que eu mais tô usando pra fazer essas peças. Ele é bem facinho de fazer, tá? Tem vídeo dele aqui no canal. Geralmente, eu não tiro medida pra fazer, eu faço aqui no olhômetro mesmo, mais ou menos o tamanho que eu quero. São peças pequenas, então eu não vou fazer ele tão grande. Esse modelinho dá pra fazer no gabarito, tem vídeo dele aqui no gabarito. Mas é, como vocês viram, é uma ação fácil de fazer. Vocês não precisam fazer esse mesmo modelo que eu tô fazendo. Cada um aí pode fazer o modelo que quiser, tá? Pega a ideia aqui, pega a sugestão, vai lá e faz... Do jeito que cada um gosta mais, do jeito que cada um achar melhor. Vou costurar aqui pontos pequenos. Tá um pouco difícil, porque são várias camadas de fita. Então, aqui ó, fiz meus pontinhos. Vou aqui franzir. Duas voltinhas. Aperto bem. E vou fazer meu pontinho aqui embaixo. Pronto. Nosso lacinho tá pronto, tá? Quem não quiser fazer o gravatinho duplo, pode fazer o gravatinho normal, tá bom? Só com uma parte. Eu gosto de fazer o duplo, porque ele tem um volume maior. Eu acho que chama mais atenção. Então, aqui ó, o nosso lacinho está pronto. Eu já vou fazer aqui o acabamento do meio dele. Porque a princípio eu vou colar ele em cima. E aí, eu já gosto de deixar ele pronto. Eu não gosto de finalizar ele igual eu finalizo os laços normalmente. Tá? Mas vocês podem finalizar aí. Quem gostar de passar por dentro do bitmato, pode fazer. Não tem problema algum. Eu prefiro finalizar aqui antes. Aí, eu vou usar essa fita branca. Que é pra dar um contraste, né? Com esse pêssego ponto branco aqui. Da fita. Lembrando que a gente tá fazendo uma peça alegre. Uma peça divertida. Que chame a atenção das crianças. Tá bom? Então, esse meu acabamento aqui branco é esse sentido, tá? De chamar bastante atenção. Ajeitar aqui, que ele ficou um pouquinho torto. Aqui, eu já colo ele no... No bico de pato. E aí, eu vou colar esse bico de pato aqui, branco. Tá? Deixa eu ver aqui como é que vai ficar. Eu gosto de deixar a pontinha do bico de pato aqui aparecendo. Então, eu vou passar a cola, ó... Da ponta, até a metade aqui do bico de pato. Porque aí, a gente vai colar... Da metade do laço... Até aqui, ó. Na metade do bico de pato. Tá? Pra deixar essa parte aqui aparecendo. Prontinho. Nosso lacinho aqui tá pronto. Depois, eu vou dar mais uma ajeitada nele. Agora... Eu vou... Colar essa minha plaquinha aqui... Nesse... Bico de pato... Vermelho. Tá? Então... Pega aqui minha plaquinha... Pego aqui... A minha cola... Passo, espalho, ó... Vem espalhando... Eu não tô aplicando mais, tá? Eu tô só espalhando com o bico... Da minha... Aí, ó. Ficou bem espalhadinho, tá vendo? Com o bico da minha... Da cola ali, tá? Aí, eu venho aqui... Coloco aqui onde eu quero colar... E seguro. Tá? Ó, tem que ficar retinho... Com o bico de pato... Pra colar bem. Tá? Então, tem que ser esse bico de pato da base reta. Tá bem retinho aqui, ó... A base... Então, tá colando bem. Colou. Pronto. A gente deixa aqui de lado. Só esses dois aqui já ia ser um charme, olha. Tá? Já seria uma graça. Eu venho aqui... Pra esse que eu vou usar o aplique. Que até agora eu tô indecisa de qual que eu vou usar, ó. Pincei nesse daqui... Pode ser o moranguinho... Ou a melancia, tá? Tô bem em dúvida... De qual que eu colo. Aí aqui, ó... A gente pode... Pegar... E colocar em cima e ver qual que combina mais. Ou qual que vocês vão gostar mais, ó. Aqui... Ou aqui... Ou aqui... Os três vão ficar lindos, né? Mas eu acho que eu vou colocar... Esse moranguinho... Porque já vai combinar aqui com o pêssego ponto do... Da fita. Eu não vou colocar ele retinho assim, não, olha. Eu prefiro colocar ele mais assim, um pouquinho de lateral. Que eu acho que fica mais bonito. Venho aqui, passo minha cola... E espalho com o bico da... Aqui do negócio aqui, que eu esqueci o nome, do aplicador. Venho aqui, olha, e colo. Colo e seguro, tá, gente? Tem que segurar bem... Pra colar bem. Pronto, colei. Sentiu que tá bem coladinho. Tiro. Ó. E aqui ficou o meu... Meu hair clip, olha. Olha que gracinha que ficou. Pra deixar ele mais legal... O que eu vou fazer? Vou usar essas frutinhas aqui que eu achei. Ó, tem um pouquinho aqui ainda. Eu vou deixar aqui. Eu não vou tirar aqui do plástico, não. Vou só tirar aqui pra ponta. Deixa eu ver onde que tá a minha pinça. Que eu tenho uma pinça aqui. Achei. Deixa eu pegar aqui. Que a ponta dela é bem pequenininha. Serve pinça de sobrancelha também. Ó, essa aqui, ó. A ponta dela é bem fininha, olha. Tá até bem queimadinha que meu marido usava pro trabalho dele. Ele mexe com coisa de soda. Mas já foi limpa, tá? Todo meu material eu tô limpando com álcool. Mas ela tá queimadinha as pontas mesmo porque queimou. Aí, eu vou usar ou cola de silicone, ou uma colinha assim, ó. Que não seque tão rápido. Aplica. Até a metade aqui, olha. E aí a gente vem com as frutinhas. E vem colando. Ou pode ser confete. Ou pode ser aquele aplique pequenininho. Tá? Aí vocês vão ver o que vocês vão usar. Essas aqui, eu prefiro colocar assim, ó. Uma a uma. Se fosse confete, eu iria molhar aqui, né, de cola. E apertar no confete. Mas essas daqui não, porque elas são bem larguinhas. Então, a base dela tem que pegar mesmo na cola. Ó, já fiz a metade. Não é demorado não, gente. Tá, ó. Eu acho que pega pérola, também dá pra fazer isso aqui. Nunca fiz o teste não, mas eu acho que dá certo. E aí, ó, a gente vem colando. E aí, fica mais divertido ainda. Isso aqui é pra dar um toque mais especial na... Um lacinho. Tá bom? Ó, eu não colei tantos. Fui colando aqui. Daqui a pouquinho tá seco. Só pra dar aquele ar, assim, de tudo combinando, né? Olha aí, como é que ficou. Próximo vídeo eu vou trazer outro modelinho pra vocês, tá bom? Espero que tenham gostado aí. Beijão, fiquem com Deus e tchau, tchau. 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 Tchau.